A CIDADE NO BRASIL Uma terra de braços abertos a lhe esperar Uma terra com gosto de vida, de sol e de mar Há um novo tempo solto no ar É hora de abrir seu coração É bem-vindo quem chega e venha de onde vier É Santa Catarina sorrindo pra quem chega E a vida lá fora começa a brilhar É hora de viver, de sorrir, de cantar Para nós, não tem segredo os caminhos de Santa Catarina